O Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional. O curso fala sobre temas do Direito Internacional Privado, como prestação de alimentos no estrangeiro, Convenção de AIA de 1980, adoção internacional e ainda maternidade por substituição. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou a professora Fernanda de Paula. Hoje nós vamos trabalhar Direito Internacional, mais especificamente Direito Internacional Privado. Nós separamos esse curso, dividimos esse curso, para falar sobre os grandes temas do Direito Internacional Privado que têm a ver com crianças no cenário internacional. Para começar, nós faremos uma introdução sobre o que é o Direito Internacional Privado, quais são as fontes, o objeto da disciplina, as diferenças para os outros ramos do Direito Internacional e para as outras áreas da ciência jurídica. E aí passaremos, então, a falar um pouquinho dos desafios, quais são, agora no século XXI, quais são os grandes temas, o que está movendo a cabeça dos pesquisadores, dos doutrinadores, dos estudiosos na área. E depois nós passaremos, então, aos eixos temáticos. Nós teremos cinco encontros. Nas próximas aulas nós conversaremos um pouquinho sobre adoção internacional, maternidade por substituição, que é um tema que está muito em voga. Nós falaremos também sobre a Convenção de Nova York, teremos um encontro dedicado à prestação de alimentos no estrangeiro, como que funciona. E, por fim, falaremos também sobre sequestro internacional de crianças, a Convenção de Aya de 1980, outro tema muito, muito, muito relevante para o Direito Internacional Privado e, especificamente, para essa parte que mexe, então, com crianças, menores, né? Como que é o sistema protetivo internacional para o menor, para a criança. Então, para começar, vamos ter uma ideia, umas noções iniciais sobre o que é o Direito Internacional Privado. Essa matéria é excelente, fonte de muitas pesquisas, né? Muito festejada e felicitada no Direito. Inicialmente, é interessante a gente fazer um aparato histórico, descobrir de onde vem o Direito Internacional Privado, quais são suas origens, o que é que a doutrina atribui como origem desse ramo do Direito. Então, é interessante a gente observar, no estudo do Direito, é muito comum que a gente utilize as fontes clássicas, falando um pouquinho sobre Roma, Grécia Antiga, a evolução do pensamento jurídico. Para o Direito Internacional Privado, não é muito diferente. A doutrina mais festejada, mais utilizada na matéria, costuma atribuir ao Direito Romano o nascimento do Direito Internacional Privado. Por quê? Porque em Roma Antiga, havia um sistema jurídico que era muito interessante. Nós tínhamos um direito posto e válido para os cidadãos romanos e nós tínhamos um direito estrangeiro, vamos dizer assim, um direito para quem não era cidadão, para os bárbaros, para os outsiders, para quem estava fora de Roma. Muito brevemente, a isso a gente denomina, né, ius gentium, ou seja, o direito que era aplicado tanto para os não cidadãos, quanto para os cidadãos. Então, o nascimento do Direito Internacional, a gente atribui à Roma Antiga. Mas para que que funciona isso, assim, da onde vem o Direito Internacional Privado? Nessa relação dos romanos com os estrangeiros, né, nós tínhamos ordenamentos jurídicos, é como se fosse rudimentarmente, ordenamentos jurídicos que estavam em confronto, em conflito entre si. Porque nós tínhamos a lei posta, vingente, os costumes legais aplicados aos cidadãos romanos, e nós tínhamos um conjunto de leis que deveriam servir indistintamente, tanto para quem era romano, quanto para quem não era. Afinal de contas, nos seus tratos, né, a população precisava interagir uma com a outra e deveria ter um direito que pudesse ser, então, comum a esses dois povos que estavam ali, ou mais povos que estavam ali precisavam interagir entre si. Então, historicamente, a gente atribui, portanto, à Roma Antiga. Mas o Direito Internacional Privado, ele serve como qualquer ramo do Direito, ele vai evoluindo tal qual evolui a história da sociedade como um todo. Então, nós temos aí uma influência muito grande também, logo depois, então, da influência do Cristianismo, enquanto período histórico, não enquanto religião, mas a influência do Cristianismo, a passagem para a Idade Média, das civilizações antigas até a Idade Média. Na Idade Média, os escolásticos, né, os grandes compiladores, falando do Direito Internacional e falando das relações que se davam de forma privada. A gente acaba associando muito o Direito Internacional Privado ao desenvolvimento com o comércio, as grandes navegações, a influência das grandes navegações, porque a gente, o fluxo de pessoas, a interação entre os países trazia conflitos que eram transnacionais, que envolviam, então, tinham um elemento de conexão, guardo essa palavra porque é uma palavra relevante para o Direito Internacional Privado, que tinha elementos de conexão, de passagem, que envolviam um Estado ou outro, uma pessoa e um Estado, ou particulares. Então, nós temos aí a evolução do Direito Internacional como um todo e do Direito Internacional Privado. Mas, professora, o que é o Direito Internacional Privado? Qual que é a diferença dele para os demais ramos do Direito Internacional? Como que ele se posiciona didaticamente para fins de estudo? Bom, a gente costuma dividir, os pesquisadores costumam dividir de forma didática para facilitar o estudo do Direito, o Direito Internacional em três grandes núcleos. Nós temos, então, o Direito Internacional Público, o Direito Internacional Privado e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. A rigor, essa classificação já está caindo por terra, porque a evolução dos conflitos envolvendo pessoas, o espraiamento dos direitos humanos em temas que antes não eram muito clássicos da matéria, os grandes desafios das grandes corporações internacionais, o fluxo, a mobilidade de pessoas têm imposto novos desafios à disciplina. Então, as três ramos do Direito Internacional. Aí eu falo em Direito Internacional como disciplina, lato senso, de forma global. Então, tem ficado muito difícil para os pesquisadores definirem, às vezes, dependendo da intersecção do tema, se nós estamos falando de Direito Internacional Público, de Direito Internacional Privado ou de Direitos Humanos. Já que, então, a gente tem aí os objetos, agora, principalmente no século XXI, os objetos muito confundidos. Mas, classicamente, a gente atribui o Direito Internacional ao privado, ao conflito de leis. Especificamente, nós temos uma pergunta interessante. Qual a diferença entre Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado? Olha aí, uma excelente questão. Então, já que eu estou falando dos ramos, qual que é a diferença, já que a gente falou Direito Internacional lá do senso, qual que é a diferença entre o Direito Internacional Público e o privado? A grande diferença é o objeto. No Direito Internacional Público, nós estamos lidando com a interação entre os países ou entre países e organizações internacionais e nós temos ali as fontes diferenciadas, nós estamos cuidando de um envolvimento entre os sujeitos do Direito Internacional. A gente costuma dizer que esses sujeitos do Direito Internacional Público, eles têm personalidade jurídica internacional. O que é isso? Eles podem titularizar direitos e deveres no plano internacional. A gente costuma dizer que o indivíduo também é um sujeito de Direito Internacional. Só que o foco do Direito Internacional Público não é o indivíduo. São os Estados, a interação entre os Estados, a relação entre os Estados e as organizações internacionais. Então, diferentemente do que acontece no Direito Internacional Público, o Direito Internacional Privado está muito mais preocupado com a interação entre as pessoas ou entre pessoas e empresas que não passam necessariamente por uma questão pública. Ou seja, são interesses, eu tutelo interesses particulares. Para ficar um pouquinho mais fácil, até de forma mais didática, a gente tem que assimilar o Direito Internacional Público e os seus grandes temas, portanto, a interação entre os países. O país, ele age num plano internacional como um ente soberano, dotado. Ele tem um território específico, tem a sua dimensão pessoal, portanto, tem ali uns elementos que perfazem um Estado, soberania sendo um grande elemento, portanto, e a interação entre esses entes, esses sujeitos do Direito Internacional. É muito diferente a forma como um Estado e uma organização internacional se relacionam no plano internacional com o que os indivíduos se relacionam. Ou seja, os temas dos indivíduos são temas privados. O Estado pode até ter um interesse ali naquele tema, mas é um interesse secundário, não é um interesse clássico, não é um interesse primário. Então, a primeira diferença entre o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado é o objeto. O objeto das duas disciplinas é muito diferente. A professora, mas não tem vezes que o Estado se comporta como um particular, por exemplo, quando ele vai fazer uma transação comercial, quando ele vai comprar algum bem? Sim, o Estado não negocia, por exemplo, com empresas internacionais? Sim, tudo isso é verdade. Por isso a dificuldade da gente hoje fazer uma classificação rígida, uma divisão rígida entre o que é o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado. Mas para ter um norte, o objeto é diferente. As fontes são diferenciadas também. O que a gente busca, quando a gente fala fontes, é a raiz. O que é que a gente busca para estudar aquela disciplina? Onde a gente encontra aquela disciplina? E nessa parte, o Direito Internacional Público e o Privado também divergem. E a gente vai se dar um pouquinho melhor sobre essas grandes diferenças. Além disso, além, portanto, das fontes, do objeto, os sujeitos envolvidos também são diferenciados. Bem, é verdade que os sujeitos que dominam o Direito Internacional Privado podem estar no Direito Internacional Público, mas o foco é diferenciado. Aqui, no privado, eu estou preocupada com as interações humanas, especificamente empresas e pessoas, num fluxo, uma interação, e que eu tenha, especialmente, um elemento de conexão internacional. O que é que é isso? Quando eu estou dentro de um país, dentro de uma mesma jurisdição, dentro de um Estado soberano, as pessoas se relacionam com base numa legislação vigente, uma legislação posta. E aí, cada país faz sua hierarquia. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição e a legislação infraconstitucional. A gente até diz que os tratados de direitos humanos têm um status superlegal, eles estariam aí entre a Constituição e as leis infraconstitucionais, ao menos o que tange ao seu status. Outros países tratam de forma diferenciada. Em Direito Internacional Privado, eu estou pegando pessoas ou empresas e estou levando-as para um plano internacional, porque há alguma coisa na relação delas, alguma interação que tem um elemento de conexão internacional. Então, para ficar mais claro, vamos supor que nós temos um casal e cada um deles é de uma nacionalidade. Onde esse casal casou, vai determinar muita coisa a respeito do regime jurídico do casamento. Ou seja, os bens, como vai ser a disciplina desses bens? Em caso de divórcio, o que pode acontecer, já que cada um mora de uma nacionalidade? Como ficam os filhos desse casal? Eles terão dupla nacionalidade? Caso eles residam no exterior, o que pode acontecer com esses bens? Agora, vamos pensar numa empresa. Nós somos todos consumidores. E se a gente compra um produto de uma empresa chinesa, alemã? Se eu tenho problemas de direito costumeiro e consumidor em relação a essas duas empresas? O que acontece? A empresa e você e consumidor? Ou seja, eu sempre tenho um elemento de conexão internacional que vai me determinar, portanto, o que pode acontecer para o direito internacional privado. Guardem isso. Transnacionalidade, ou seja, uma relação que perpassa os países e um elemento de conexão. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão que envolve mais de um ordenamento jurídico e isso, portanto, acaba sendo o objeto de pesquisa do direito internacional privado. Para contextualizar melhor, a gente diz que tem duas grandes escolas no direito internacional privado. Nós temos a escola francesa e a escola germânica, também conhecida como anglo-saxã. Para a escola germânica, o objeto do direito internacional privado é o conflito de leis. Ou seja, numa lide, num caso concreto, onde eu tenha esse elemento de conexão, eu teria, portanto, a lei que eu vou dever aplicar no caso concreto, que eu deveria aplicar nesse caso concreto. Volta para o meu exemplo. Um casal, cada um com uma nacionalidade diferente. Caso tenha algum conflito de leis ali, vocês concordam que cada um desses nacionais está submetido a um regime jurídico? Você, quando é nacional de um país, você tem um vínculo, a nacionalidade é um vínculo jurídico-político com uma soberania. Então, você está submetido a um regime jurídico, a leis diferenciadas. E o outro, as suas próprias leis de origem. Então, o direito internacional privado, e essa escola germânica, vem muito dizer isso, que o grande objeto do direito internacional privado é o conflito de leis. É determinar, no caso concreto, qual lei seria aplicada. A lei do país A ou do país B, já que cada nubente é de uma região. Num caso de conflito de direito do consumidor, eu aplico o direito do país A, onde estava o consumidor, ou da empresa que está me fornecendo lá no país B? São esses conflitos de lei, segundo a escola germânica anglo-saxã, que fundamentam o objeto do direito internacional privado. Já para a escola francesa é um pouquinho diferente. A escola francesa costuma atribuir quatro objetos ao direito internacional privado. Seria, portanto, a condição jurídica do estrangeiro, a nacionalidade, o conflito de leis, ou seja, essa diferença é qual a lei que eu vou aplicar para o caso concreto. A isso a gente dá o nome de conflito de leis, para ficar um pouco mais claro. Então, nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, conflito de leis e conflito de jurisdição. Professora, qual que é a diferença entre conflito de leis e conflito de jurisdição? Conflito de lei, eu tenho que decidir qual lei eu vou aplicar no caso concreto. Ou seja, eu não tenho o elemento de conexão, a transnacionalidade. O que que eu faço? Qual lei eu aplico? A do país A ou a do país B? O conflito de jurisdição é quando, depois que eu decidi qual lei que eu aplico, qual ordenamento, ou seja, jurisdição significa dizer o direito. Qual ordenamento, depois que eu decidi onde vai ser aplicado, qual ordenamento vai aplicar aquilo ali? Então, conflito de leis, qual é a lei que cabe? A lei do país A ou a lei do país B? E o conflito de jurisdição, qual ordenamento aplica a lei A ou a lei B? Porque pode ser que uma lei estrangeira seja aplicável no território nacional. É possível. Cada país vai determinar isso aí, como isso funciona. No Brasil, por exemplo, a gente tem a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nessa lei, a gente tem tanto questões de direito atemporal, ou seja, quando que uma lei passa a entrar em vigência no Brasil, como que funciona a promulgação de uma lei, quanto tempo eu espero, como que é uma introdução ao nosso ordenamento jurídico. A gente disso chama de direito atemporal. E a gente tem também direito internacional privado ali. Está falando sobre regras de casamento, já começa a falar um pouquinho de regime jurídico, regras de sucessão, que é outro tema interessantíssimo para o direito internacional privado. Então, no caso da sucessão ocorrer no exterior, da pessoa ter bens no exterior, como que vai ser aplicado? A título de curiosidade, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, carinhosamente chamada de LINDB, a LINDB traz quando é que o Brasil tem competência para determinar a lei brasileira ou não, a aplicação da lei brasileira ou não, em casos de sucessão. Então, lá no artigo 9, no artigo 10, no artigo 11 da nossa língua, tem algumas regrinhas bem interessantes sobre como o direito internacional privado é entendido no Brasil. Mas, professora, cada estado define como que o direito internacional privado vai ser aplicado? Isso não faz muito sentido. Faz sim, é exatamente esse o objeto do direito internacional privado. Por quê? É até um problema de terminolangia. Algumas escolas costumam dizer que o nome direito internacional privado é ruim, porque ele está, na verdade, regulando relações que são privadas e, no fim, o que vai ser aplicado não é um direito internacional, é o próprio direito interno de cada país. Por exemplo, para a escola germânica, que costuma atribuir o conflito de leis como matéria clássica do direito internacional privado, o que acaba contando, na verdade, é a lei de cada país. Ou seja, eu tenho um conflito, eu vou decidir, portanto, o que será aplicado ali, se a lei A ou se a lei B. E a lei, ela é local, ela não é, por exemplo, um tratado internacional. Mas, professora, então, tratados internacionais não são objeto do direito, não são fontes do direito internacional privado? São sim, nós temos grandes tratados internacionais que auxiliam, e nas próximas aulas, inclusive, nos nossos próximos encontros, nós falaremos sobre isso, já que o nosso tema é crianças no direito internacional privado, nós falaremos de grandes convenções que são fontes de direito internacional privado, mas, para conflitos de lei, que é um dos objetos do DIPRE, o que conta é a lei de cada país. Então, esse nome, direito internacional privado, costuma ser até bastante criticado, porque tem escolas, por exemplo, a exemplo da escola francesa, nós temos um pesquisador, Antoine Piller, que costuma atribuir muito à escola francesa, ao grande desenvolvimento do direito internacional privado. Ele, o doutor Antoine Piller, é um grande expoente da escola, e ele diz abertamente nos seus livros, claramente no que ele produz, na sua produção acadêmica, que direito internacional privado é um nome ruim, que talvez o melhor fosse a gente dizer direito privado internacional. Por quê? Porque eu estou tratando de temas eminentemente privados, mas que tem uma repercussão internacional. Nós temos aqui, inclusive, um conceito que é bem interessante, sobre o direito internacional privado e a diferença entre nomes do que é privado e público. Tem um pesquisador, Ferrer Correia, que fala o seguinte, o direito internacional privado é a dimensão internacional ou internacionalista do direito interno. Por isso, essa confusão de nomes. Observe esse finalzinho, a dimensão internacionalista do direito interno. Então, é quando eu aplico o direito interno à nossa legislação local externamente, porque eu tenho um elemento de conexão internacional. entenderam a diferença? Daria uma ideia, portanto, de um elemento, um direito internacional oposto, exigente, ou seja, que vale para todos os países, um direito uniforme. É assim que a gente fala em direito internacional. Um direito uniforme que valeria, portanto, para todos os países. Quando, na verdade, não é isso o objeto do direito internacional privado. por isso que talvez o nome direito privado internacional passe melhor, caracterize melhor à ideia, ao objeto desse ramo jurídico. A rigor, a rigor, para a gente, não vai fazer muita diferença se a gente chama de internacional privado ou privado internacional, desde que a gente entenda quais são, então, os grandes objetos da disciplina, para que ela serve, como que é aplicada no mundo, como que os demais ordenamentos cuidam da disciplina. É muito interessante observar, por que o campo do direito internacional privado é tão rico. Nós temos 196 países hoje, no sistema ONU, por exemplo, e a gente diz aí que tem 202, 204 países no mundo. Alguns não foram reconhecidos por isso e alguns não fazem parte do sistema ONU, por isso a diferença de número. Então, o direito internacional privado, ele comporia, então, teria ali à sua disposição quase 200 ordenamentos jurídicos diferentes para lidar, para cuidar. Professora, existe direito uniforme no direito internacional privado? Existe também. Inclusive, a gente diz que essa é uma tendência do direito internacional. Por que? Do direito internacional privado. Por quê? Porque os grandes, os novos temas de direito internacional privado, os grandes desafios, muito impulsionados pelos meios de comunicação, a internet, a evolução dos meios de transporte, tudo isso aproximou muito as relações humanas. Bauman, um grande pesquisador, diz que as relações humanas hoje, elas são líquidas, que a gente vive na era do que seria a modernidade líquida, que as fronteiras são fluidas, inclusive as fronteiras de comunicação, as fronteiras físicas, muito impulsionadas pelos meios de transporte, pela rapidez das informações, como a gente troca informações, e pela mundialização dos grandes temas. Hoje, por exemplo, a gente tem um número de pessoas em trânsito do mundo muito maior do que era no início do século passado. E isso impõe para o direito grandes desafios. Nós precisamos, os ordenamentos estão sempre entrando em conflito, justamente pela maximização das relações humanas com o elemento de conexão internacional. Então, a gente costuma dizer que o direito internacional privado tem um objeto que é até muito maior do que o direito internacional público, porque o direito internacional público tem, portanto, essa uniformização. Nós temos leis e tratados vigentes que uniformizam o comportamento dos Estados no plano externo, no plano internacional. Já para o direito internacional privado é um pouquinho diferente. É uma tendência à uniformização, mas não é bem isso que acontece, não. A gente tem todos os ordenamentos ali que podem ser acionados. Então, a gente tem o conflito de leis como grande objeto do direito internacional privado, como a grande força motriz desse ramo jurídico. Então, nós falamos um pouquinho do objeto, respondemos a pergunta do Marcelo, sobre a diferença entre o DIP, direito internacional público, e o DIP, direito internacional privado. Mas a gente precisa falar também um pouquinho das fontes. Onde que a gente acha direito internacional privado? Professora, eu já entendi que cuida da relação entre pessoas, ou seja, o foco é no sujeito, nas relações privadas e não nas relações estatais, excelente, eu já entendi que existe um elemento de conexão nessas relações humanas, ou seja, mais de um modelamento jurídico envolvido, notoriamente, classicamente, mais de um país. Ué, professora, mas a gente tem estados federados, por exemplo, aqui no Brasil, tem leis locais, municipais, distritais, leis estaduais, e a legislação federal. Eu uso direito internacional privado dentro de um país, por exemplo, quando eu tenho um conflito de leis entre um Estado federado, por exemplo, Mato Grosso, e um outro Estado federado, São Paulo? Olha, a doutrina se divide sobre isso aqui. Classicamente, não. A gente diz que o direito internacional privado, ele funciona para reger quando o elemento de conexão é transnacional. Mas tem alguns autores que já vêm questionando isso aí, vêm dizendo, olha, se eu tenho um conflito de leis, ainda que seja no âmbito interno, eu teria ali o mesmo objeto do direito internacional privado, porque os indivíduos, as empresas, estariam, portanto, se relacionando com dois ordenamentos jurídicos diferentes. Mas essa é ainda a doutrina minoritária. O direito internacional privado clássico, portanto, atribui ao elemento de conexão um fator externo. Fica até esquisito a gente falar, direito internacional que é aplicado dentro quando tem um conflito, portanto, de leis dentro do mesmo ordenamento. Então, embora alguns autores aceitem, o ideal é a gente entender que o elemento de conexão é estrangeiro, exterior, externo. Voltando, recapitulando, falamos então do objeto, do elemento de conexão, falamos que o objeto varia de escola para escola, que a escola germânica teria, portanto, e anglo-saxão, porque Inglaterra, Grã-Bretanha como um todo, Estados Unidos usam muito a expressão conflict of law, que seria então conflitos de leis, conflitos de direito para falar do direito internacional privado, mas a escola francesa não. Ela atribui um objeto maior à nossa disciplina, incluindo aí o conflito de leis, clássico, conflito de jurisdição, ou seja, qual tribunal que vai aplicar quando eu decidi qual é a lei que é aplicável, teria também a condição jurídica do estrangeiro e nacionalidade como os grandes temas do DIPRI. Já que falamos sobre tudo isso, a gente precisa falar um pouquinho também sobre as fontes do direito. Professora, onde eu acho o direito internacional privado? Como que eu identifico? Bom, o direito, nos grandes ramos jurídicos, que aí entra tudo, direito civil, direito penal, a gente costuma dizer que a lei é a fonte clássica do direito. Por quê? Porque ali, no que está positivado, que eu consigo achar, que eu consigo dizer o direito, que eu consigo explicar como que funciona um ordenamento. Então, a lei, aqui para o direito internacional privado, também é uma grande fonte. Mas qual lei? Essa é outra diferença grande para o direito internacional público. Não é uma lei exterior, uniforme, que funciona para todos os ordenamentos. É uma lei interna. Então, cada ordenamento jurídico com a sua legislação é fonte do direito internacional privado. E aqui, a lei é a fonte clássica por excelência. Quando eu digo lei, eu não estou dizendo lei em sentido estrito-sensu, a lei, uma lei local. Estou falando a lei enquanto ordenamento jurídico, com toda a sua complexidade. Portanto, as constituições, a legislação infraconstitucional, os decretos que são promulgados, tudo que teria aspecto de lei ou força de lei, para a gente, é fonte do direito internacional privado. Além da lei, classicamente, a doutrina é uma grande fonte do direito internacional privado. E a doutrina aqui, para a gente, desempenha um papel relevantíssimo, porque ela que explica como funcionam os ordenamentos, ela que interpreta, ela que consegue colocar qual é a melhor interpretação para os grandes conflitos, quando tem algum caso ali que precisa ser trabalhado. Então, a doutrina, ela vai interpretar os grandes institutos, vai criar esses grandes institutos, avisar como é que funciona de um país para o outro. Então, a doutrina desempenha um papel relevantíssimo. Lei, doutrina, além disso, nós temos também a jurisprudência. E aí, a gente precisa da máxima atenção. Nós não temos um tribunal internacional, a diferença do que existe no direito internacional público com as grandes cortes internacionais. Para o direito internacional privado, a gente não tem isso aqui. A jurisdição que vai ser aplicada é una, ou seja, é uma jurisdição para o caso concreto. Depois que eu decidi qual é a lei aplicável quando tem um conflito de leis, eu teria, portanto, um conflito de jurisdição e eu vou determinar qual vai ser a jurisdição que vai ser aplicável ali para que ela lide. Eu não tenho, eu não levo as grandes questões do direito internacional privado para um plano externo, uma corte. Por exemplo, para ficar um pouco mais fácil, no direito internacional público, eu teria, aqui na região americana, eu teria a corte interamericana de direitos humanos, eu teria a corte internacional de justiça, a CID, que funciona lá em Haia, no caso de penal, violações, graves violações dos direitos humanos, eu teria o tribunal penal internacional. Tudo isso é uma jurisdição externa, a qual os estados dão adesão facultativamente, eles escolhem se comprometer no plano internacional e aquilo ali é uma jurisdição exterior à sua jurisdição interna. Para o direito internacional privado, não. O que é aplicado é a jurisdição local. Cada país desenha como vai ser dado, onde vai ser julgado, qual é o tribunal competente, qual é a corte que vai poder dizer o direito no caso concreto. A título de curiosidade aqui no Brasil, essa distribuição está feita tanto na nossa Constituição quanto no nosso Código de Processo Civil. O nosso novo CPC de 2015, a partir ali do artigo 21, começa a trazer algumas regras de definição de competência, ou seja, qual corte vai aplicar, como que o magistrado aprecia, qual que seria o tribunal correto, do nosso desenho constitucional e nosso desenho infraconstitucional para aplicar a lei. Então, ali, do artigo 21 até o artigo 26 do CPC, eu tenho umas regrinhas de competência, opa, isso aqui eu aplico na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Eu teria também alguns temas que a gente também atribuiu ao Direito Internacional e Privado, que seriam temas que têm esse elemento de conexão internacional, há exemplo das cartas advogatórias, do auxílio direto, cooperação jurídica internacional, que é um outro grande tema do DIP. Então, ali no CPC tem algumas regrinhas de definição de qual seria a competência e de qual seria o tribunal correto ou o melhor tribunal apto a decidir sobre aquilo ali. A depender da matéria, nós também temos um conteúdo sede constitucional. Então, eu tenho ali, a partir do artigo 102, 109 da Constituição, a definição 105, também muito importante, a definição de competência. No 102, do nosso Supremo Tribunal Federal, no 105, do Superior Tribunal de Justiça, que aqui no âmbito nacional tem a incumbência de homologar as sentenças estrangeiras, receber as cartas advogatórias. E nós também temos algumas questões, especialmente as afetas à nacionalidade, disciplinadas no artigo 12 da Constituição Federal, que são de incumbência, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Mas vocês perceberam, então, que cada país que determina como isso vai ser feito no seu ordenamento jurídico, Então, a legislação, a jurisprudência, são fontes do direito nacional privado e fontes que eu acho de forma local, doméstica, para cada país. Cada país, portanto, organiza o seu ordenamento jurídico. Além disso, além da lei, como grande fonte da doutrina e da jurisprudência, que foi o que a gente estava acabando de falar, a gente também atribui alguns tratados internacionais como fonte do direito internacional privado. Por quê? Porque alguns temas de direito internacional privado, eles ganharam alguma uniformização em função de grandes casos, em função de grandes problemas que nós tivemos nessa interação humana. Então, a gente diz que existe aí uma tendência à uniformização do direito internacional privado, é assim que a doutrina se manifesta hoje em dia, e que alguns tratados internacionais, especificamente em direito internacional privado, auxiliam, já criam algumas regras para quando eu tenho um elemento transnacional, um elemento de conexão que é dois ordenamentos jurídicos, que são dois países em conflito ali, nacionais de dois países. Lembre-se, se for a interação entre os próprios países, aí eu estou no ramo do direito internacional público. mas se eu tiver dois nacionais ou duas empresas, enfim, um elemento de conexão submetido a dois ordenamentos jurídicos diferentes, então eu estou em direito internacional privado. Para dar exemplos, para ficar mais interessante, quais seriam esses grandes tratados, essas grandes convenções? A gente poderia falar da Convenção de AED de 1980, que vai ser objeto de uma das nossas aulas, que seria o Sequestro Internacional de Menores. Esse nome sequestro não é o melhor, considerado pela doutrina, o ideal seria a gente falar de subtração e não sequestro, porque sequestro passa por uma perspectiva que é penal. E a Convenção é uma Convenção cível, uma convenção para determinar o retorno das crianças que foram subtraídas, especialmente por um dos seus genitores. Se for uma subtração que ocorre, por exemplo, um tráfico internacional de crianças, aí eu estou nessa área do direito penal. Mas, professora, o direito internacional privado cuida de direito penal? Também. há uma área do direito internacional privado que cuida, mas nós não temos uma legislação uniforme a respeito disso. Para a subtração, o sequestro da área cível, nós temos a Convenção de AIA de 1980. A Convenção que cuida de alimentos, por exemplo, da prestação de alimentos do estrangeiro, é uma grande Convenção do direito internacional privado. por quê? Porque ali eu tenho um casal que não está mais junto, que um precisa, que não está convivendo em coletividade, que houve uma separação familiar e cada um dos nubentes está em um país. E a criança tem o direito humano e inalienável de receber alimentos, ou seja, de ver a sua existência provida por um dos seus genitores. Nesse caso, eu preciso que os genitores prestem alimentos. mas você imagina, já é difícil a questão dos alimentos em âmbito local, imagina quando eu tenho no âmbito internacional, quando eu tenho um elemento de conexão internacional. Por isso, a Convenção de Nova York, que é uma das convenções antigas de direito internacional privado, ela traz algumas regrinhas, ou seja, como que se promoverá o auxílio, como que eu vou pedir para um genitor que está em outro país prestar os alimentos. Se eu tenho duas decisões conflitantes, uma no país A, uma no país B, a respeito dos alimentos, qual que é a válida, qual que eu vou aplicar. Então, tudo isso, como eram grandes temas do direito internacional privado, que levavam os pesquisadores e os países a parar e a pensar, a refletir como que eu vou resolver esse problema jurídico, nós criamos, então, uma convenção para tentar dar uma uniformizada, um norteamento para os países acerca de como aplicar a questão. Além, então, dessas duas convenções que eu falei, a gente tem a convenção de 1993 sobre adoção internacional. Essa convenção também, adoção internacional é outro grande tema do direito internacional privado. Por quê? Vocês concordam que as características de uma adoção envolvem um interesse público porque tudo que envolve crianças e menores há um interesse público latente ali na questão. Mas ela está tentando regular relações que são eminentemente privadas, ou seja, o poder familiar, a forma como os pais vão disciplinar a sobrevida dos seus filhos. Então, tudo isso é um tema afeto à área do privado, muito mais do que da área do público. e aí a convenção vem muito para tentar uniformizar porque cada país disciplinava suas regras de adoção. Mas com as adoções internacionais eu tenho os elementos, a conexão e eu tenho os elementos de cada legislação podendo entrar em conflito. Portanto, essa uniformidade que se dá, que a convenção tenta para auxiliar os países caso haja um conflito de direitos ali. Outros temas muito interessantes relacionados ao direito internacional privado que estão começando a se desenvolver na tentativa de uniformização, inclusive, isso é um detalhe interessante. Em Aia, que é uma cidade holandesa, nós temos ali um núcleo permanente de estudos sobre o direito internacional privado. Aia é um grande centro jurídico do direito internacional, tanto o público quanto o privado, e nós temos ali alguns órgãos que reúnem pesquisadores, que há uma interação, uma fonte expoente de pensamento a respeito do direito internacional privado. E lá nós temos comitês de uniformização, câmaras de uniformização, para conversar sobre esses grandes temas de internacional privado. Hoje a gente conversa muito sobre governança global, compliance, tentativas da gente aproximar os ordenamentos, ainda que seja na questão privada, não pública. Para resumir, portanto, as fontes, vamos a uma pergunta? Quais são as fontes do direito internacional privado? Vamos usar a pergunta então do Marcelo para resumir quais seriam as fontes, portanto, que eu tentei dar uma detalhada. Seria a lei, lembre-se, lei local, lei doméstica, lei de cada ordenamento jurídico, seria a doutrina, desempenhando um papel importante sobre os institutos do direito internacional privado, sobre o objeto da disciplina. É a doutrina que diz, portanto, esse tema aqui é clássico de direito internacional privado, esse outro tema aqui não, esse tema já é direito nacional público ou direitos humanos. Então a doutrina tem um papel importantíssimo na instituição dos institutos, nos institutos, melhor dizendo, e também nas classificações, no objeto do DIPRE, a doutrina serve para tudo isso. Além disso, temos os tratados internacionais, poucos comparados com o direito internacional público, é bem verdade, mas nós temos aí a tentativa de uniformização da legislação e direito internacional privado, pelo menos para os grandes temas. Aqui para o nosso curso, que vai ser direito internacional privado, sob o enfoque das crianças, com o objeto crianças e menores no cenário internacional, aí sim os tratados e convenções são uma grande fonte do direito internacional privado. por fim, para não deixar passar nenhum detalhe para vocês, a gente diz também que alguns tratados e convenções que ainda não foram assinados e não foram ratificados, costumam desempenhar um papel como fonte também no direito internacional privado. Sabe por quê? Porque a diferença do DIPRE para o DIP, que seria o público, o costume internacional é uma fonte muito clássica para o direito internacional público, mas o costume do direito internacional privado não desempenha o mesmo papel. Por quê? Porque eu preciso determinar qual é a lei que vai ser aplicada no caso concreto e a lei que vai ser aplicada não é definida por costumes, é pelo ordenamento jurídico de cada país e aí os tratados internacionais que não foram assinados, não foram ratificados, que não estão operando os efeitos jurídicos com eficácia plena, eles têm esse papel de fonte, de costume, eles dão um norte de como os países poderiam agir na hora de implementar determinado tema que é afeto ao direito internacional privado, tudo bem? Para resumir então, lei, jurisprudência, doutrina e tratados internacionais e grandes convenções internacionais. Agora que a gente já falou do objeto da disciplina, das fontes, da terminologia, lembram? Direito internacional privado, direito internacional privado internacional ou direito internacional privado, essa diferença aí de nomenclatura, falamos também das escolas, a influência da escola germânica, a influência da escola francesa, a gente precisa conversar um pouquinho sobre os desafios da disciplina, o que o século XXI traz para a gente aí de novidade, quais são os grandes temas de direito internacional privado, que não são os mesmos na época que a disciplina começou a se desenvolver, lá durante as grandes navegações, os burgos, o desenvolvimento das cidades e a troca de mercadorias, a troca de interação com o elemento de conexão internacional entre os países. A gente tem uma pergunta sobre isso, eu acredito. Vamos ver como é que os estudantes estão curiosos aí para saber sobre as novas perspectivas do direito? Quais são os principais temas abordados pelo direito internacional privado e quais são os desafios da disciplina? Pois é, os novos temas, quais são os desafios da disciplina, quais são os principais temas que estão em voga agora? Como eu falei para vocês, qualquer ramo do direito, qualquer ramo jurídico, perpassa uma evolução histórica, ou seja, o direito vai acompanhando o movimento da sociedade. Temas que eram muito relevantes há 100 anos, hoje, foram ou maximizados ou minimizados em função das grandes transformações sociais. no inicio dessa aula eu falei para vocês do papel que a internet desempenhou, do papel que o desenvolvimento dos meios de transporte desempenharam, porque tudo isso são formas de conectar a sociedade e a conexão gera conflitos. A gente diz que a conexão, a relação, a interação humana é o que permite as leis, é onde os seres humanos se colocam com as suas diferenças e, portanto, pode ser um problema que é afeto ao direito. E agora, no século XXI, eu tenho grandes temas que estão aí na moda para o direito internacional aprovado, grandes temas que estão causando o furor, pelo menos doutrinariamente, em relação aos elementos de conexão internacional. Consumidor, direitos do consumidor nunca teve tão em voga. Por quê? Porque as empresas se internacionalizaram de uma forma tão impressionante, você chega em casa e você vai observar quantos bens você tem que são de países diferentes. Nós temos aí quase 200 países no mundo, ou seja, várias possibilidades de elementos de conexão. Então, a gente diz que o desenvolvimento, a mundialização das empresas, que é uma tendência de comércio internacional, uma tendência para o direito econômico, isso traz também um novo problema de pesquisa para o direito internacional privado. Porque à medida que as empresas têm se mundializados, novos conflitos relacionados a essas empresas começam a surgir para o direito internacional privado. Além disso, temas muito ligados à paternidade, às famílias transnacionais, também modificaram muito. Nós temos, um dos temas de nossa aula será a Convenção de AIA de 1980. Essa convenção, ela trata sobre sequestro e subtração internacional. o número de casos de subtração cresceu exponencialmente quando comparado à década de 1950, onde começam os trabalhos preparatórios para ter uma convenção a respeito do tema. Por quê? Porque o fluxo de pessoas em 1950 era muito menor do que o fluxo de pessoas em 2018, por exemplo. A facilidade que os casais têm em se encontrar, o fluxo das pessoas que moram, migram e voltam, quer seja como turistas ou depois para realmente residir. Então, tudo isso modificou muito o cenário do direito internacional privado. Hoje, esses elementos de conexão são muito mais presentes do que eles eram, por exemplo, no início do século passado. Além disso, a forma como os seres humanos têm que ser relacionadas permite a gente observar os caminhos por onde vão seguir a disciplina. Por quê? Porque a gente percebe que hoje o homem médio, essa expressão que a gente costuma usar no direito, o homem médio, as interações dele que envolvem estados estrangeiros se maximizaram muito. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, a quantidade de turistas estrangeiros que chegam ao Brasil ou que saem do Brasil para passear em outros lugares, nacionais brasileiros que passam, que vão estudar, fazer um intercâmbio, fazer um mestrado, um doutorado, ampliou-se muito para o que era há 30 anos atrás. A gente começou, a globalização traz uma mundialização dessas relações privadas. E isso mostra para a gente um pouquinho os rumos do direito internacional privado. Como grande desafio, tem um tema que está muito em voga agora que é a governança global, compliance, os grandes problemas transnacionais envolvendo as empresas. Por quê? Há 15, 20, 25 anos mal se falava disso no direito internacional privado. hoje todos os livros trazem a matéria e comentam sobre governança global. Ou seja, formas das empresas manterem uma conduta e se relacionarem com o consumidor ou com o seu público-alvo, estabelecendo padrões internacionais de governança e que não vão dificultar ou vão facilitar ampliar a inserção dessas empresas nos mais diversos países com os mais diversos ordenamentos jurídicos. Então, questões de governança global, compliance, para evitar corrupção nas empresas ou forma de lidar com os ordenamentos locais baseados em estándares e padrões internacionais é um dos novos grandes desafios do direito internacional privado. Especialmente no que tange às famílias, que vai ser aqui o objeto da nossa disciplina, maternidade por substituição, surrogacy, que é assim que é o termo que é usado em inglês, é um outro grande desafio. Maternidade por substituição, para introduzir, são aqueles casos em que os casais que não podem ou não desejam biologicamente conseguir uma gravidez, se procriar de forma natural, solicitam, fazem um contrato internacional solicitando outras mães que possam conceber um filho ali para eles. Então, popularmente conhecido como barriga de aluguel, maternidade por substituição é um dos novos grandes temas do direito internacional. Por quê? Porque eu tenho famílias numa localidade contratando serviços de reprodução humana assistida em outro país, ou seja, eu teria uma criança que vai nascer em um país, mas que os pais são originários de outro país e tudo isso impõe dois ordenamentos jurídicos sendo aplicados, como que os dois ordenamentos lidam com a questão, se é permitido ou não é, por exemplo, no Brasil, a maternidade por substituição só é permitida em casos muito específicos, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina para disciplinar essa questão e outros países, a exemplo, da Índia, dos Estados Unidos, Canadá, são polos de atração para maternidade e substituição, ou seja, tem empresas especializadas que prestam esse serviço, que colocam os pais em contato com a mulher que vai ser a receptora, que vai cuidar daquele bebezinho ali nove meses antes dele nascer, tudo isso são os ordenamentos em conflito, será que, por exemplo, um grande tema, será que, por exemplo, um casal brasileiro poderia fazer isso, trazer o filho para o Brasil sem nenhum problema ou há algum impedimento? Esses são os novos grandes temas do direito internacional privado, contratos internacionais, a gente fala também da cooperação jurídica internacional como um grande outro tema, imagina como que era feita a cooperação jurídica na década de 70, 80, quando eu não tinha a internet ou não tinha um desenvolvimento da internet como eu tenho hoje, auxílio direto era muito diferente do que é hoje, hoje nós temos os tribunais com seus e-mails institucionais, podendo mandar uma mensagem oficial de um país para o outro, solicitando a resolução de um problema, tudo isso são grandes objetos de pesquisa, novas fontes para a gente, para o direito internacional privado, são formas da gente observar a interação dos indivíduos ou dos indivíduos e das empresas de forma diferenciada no plano internacional. internacional. Para finalizar esse nosso primeiro encontro, já que nós já fizemos uma introdução histórica, já falamos do objeto, do objetivo das fontes, a gente termina o nosso encontro então introduzindo novos temas para o direito internacional privado e especificamente sobre as crianças, novos desafios. Com as famílias transnacionais, as questões relacionadas à adoção, subtração, prestação de alimentos no estrangeiro e maternidade por substituição, então se mostram como grandes objetos de pesquisa. Como eu disse no início, nosso curso está separado em cinco encontros, quatro temáticos e esse inicial para falar um pouquinho das noções introdutórias de direito internacional privado e aí nós passaremos então a falar mais sobre essas grandes convenções e a entender como funciona a interação com crianças no direito internacional privado. Como que é o sistema protetivo? Será que essas normas são de internacional privado mesmo ou são mais de direitos humanos? Como é que a doutrina se posiciona sobre isso? Tudo isso, portanto, será tema aqui do nosso curso, do nosso objeto. Muito obrigada pela companhia. Encontro vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula para tratar então das crianças no direito internacional. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br e-mail